O que sempre foi o maior sucesso na garrafa agora tá no palito. É isso mesmo, é que o refrigerante de caju, Cajuína São Geraldo, mais conhecido no Nordeste e Brasil afora, inova para estar mais presente ainda na vida de quem o adora. A parceria Pardal Solvedes e Cajuína São Geraldo deu em fruto, ou melhor, deu em picolé São Geraldo. E a gente veio aqui, para o restaurante Coisas do Sertão, saber como aconteceu o lançamento desse novo produto, que já tá dando muito o que falar. Para a realização desta proeza, a São Geraldo resolveu constituir uma parceria ousada com a empresa Pardal Solvedes. A princípio, ambas têm algo especial em comum. As duas fábricas são genuinamente nordestinas. Consolidada no mercado, a fábrica de sorvetes Pardal tem sede na capital Fortaleza, Ceará, e já atua no ramo há 30 anos. Pelo seu perfil de trabalho e pelo variado mix de produtos, tem expertise de sobra no assunto. Eu queria que a senhora apresentasse a Pardal para o pessoal aqui, que tá nesse momento assistindo a TV Padre Cícero. A Pardal é uma empresa 100% cearense. Quando eu entrei em Fortaleza, era picolé caseiro, mas eu fiz o nome Pardal em Fortaleza. Hoje, ela é muito forte na grande capital e nos interiores. Agora que eu estou entrando no Cariri, mas estou muito feliz, uma região muito boa. E a ideia é expandir para todo o Nordeste. Eu estou muito feliz com a parceria da São Geraldo, que é uma empresa familiar, que começou como eu comecei, do zero, e se destaca muito bem no Nordeste, muito querida. A minha é muito querida no Ceará, e eu estou muito feliz com essa parceria. O que a senhora pode dizer do picolé São Geraldo? O picolé São Geraldo foi um trabalho de nove meses. Olha, está maravilhoso. Já deu certo. Estou muito feliz. A São Geraldo tem uma longa história de sucesso. De geração a geração, a qualidade de seu produto e a fidelidade do sabor original do refrigerante de caju sempre foram sua marca. A palavra inovar é uma pauta primordial em seus planos, ao tempo em que tem aumentado o seu raio de distribuição da bebida. Nós estamos ativos, buscando mostrar ao público que pequenas empresas podem fazer uma grande parceria e tornar-se grande e também elevar as suas marcas, dar uma valorização às marcas, incentivando as outras empresas a buscarem também parceiros para crescerem juntos, que esse é o nosso ideal, crescer junto com a Pardal. Como vocês receberam esse convite, essa história de dizer, vamos pegar o refrigerante e colocar no palito? Como é que vocês... Enfim, qual é que impacto vocês tiveram nesse momento, essa ideia? O novo é sempre preocupante, né? Sempre você se assusta com o novo. Mas é sempre bom o desafio, né? E chamamos as nossas partes relacionadas, que são responsáveis pela parte técnica do produto e chegamos à conclusão que poderíamos aceitar esse desafio. E então surgiu o concentrado, que é a base do picolé São Geraldo da Pardal. Quem ainda não provou o picolé São Geraldo, o que é que pode esperar desse novo produto, dessa delícia? É uma maravilha, viu? É... tranquilo. Por quê? Nas praias de Fortaleza, acabou. Então, se na praia de Fortaleza acabou, que o povo não é nem tão adepto da cajuína, imagine aqui no Juazeiro. E todo mundo adora cajuína. Como nasceu a ideia de transformar o refrigerante de caju São Geraldo em um picolé? E conta do processo, até chegar ao final, o resultado final. Pois é, parece meio louco, né? Uma empresa de picolé junto com a de refrigerante, né? Tudo começou em 2019, ou seja, ano passado, né? A gente tem reuniões todo início de mês para definição de novos sabores. E aí, num dia desse, uma pauta, né? A nossa engenheira de alimentos, a Cíntia Rebouça, né? Ela sugeriu, o que vocês acham da gente fazer um picolé de refrigerante? A gente, pô, muito bacana, né? E tal São Geraldo? A gente, pô, muito massa. Só que a gente tinha outros cronogramas para cumprir de lançamento de sabor, né? E acabou deixando um pouco para lá. Em março de 2019, a gente resgatou essa ideia. E a Cíntia, posso entrar em contato com a São Geraldo? A gente pode, sim. Aí ela entrou em contato, né? Sugeriu, eles ficaram super animados, contentes com a novidade. E aí, no outro dia, a gente marcou uma reunião com o Rogério, né? Que é da parte comercial. E aí, começou toda a negociação, né? Porque o principal desafio era transformar realmente o picolé e deixar o sabor característico da marca. Não era simplesmente pegar o refrigerante e congelar. Então, a gente tinha que ter acesso ao xarope. Então, o que a gente fez? Começou a negociação para a liberação realmente do xarope. E aí, foram feitos 18 testes ao total, né? E em dezembro, o produto ficou pronto, aprovado pela gestão da São Geraldo com a Pardal. Então, a gente, sim, procurou a São Geraldo. Eles ficaram muito contentes. E foi isso, né? E em menos de 72 horas, a gente vendeu 27 mil picolés. Antecipamos a distribuição. Agora, essa iniciativa de transformar o refrigerante em picolé é inédita na empresa? E se sim, por que vocês escolheram a São Geraldo? É inédita. A gente nunca fez uma parceria com a empresa de refrigerante. E a gente escolheu a São Geraldo porque é uma marca local, né? Realmente cearense, a Pardal também. Então, é a união de dois amores nordestinos que a gente fala. O picolé é mais amado com o refrigerante mais querido. São empresas com públicos semelhantes, né? Que tem realmente defensores da marca, que vão lá, apostam nas redes sociais. Então, a gente não poderia escolher outra empresa, senão a São Geraldo. Tanto porque a Pardal está aqui no Juazeiro, como é a empresa de maior representatividade de refrigerante aqui no Nordeste. Como é que está sendo a aceitação na capital? Ah, em Fortaleza foi um sucesso, né? Em menos de 72 horas, esgotaram os estoques das lojas. Foram aí quase 30 mil picolés vendidos, né? E foi um sucesso. E aqui no Cariri não vai ser diferente. E eram muitos curiosos. Todo mundo querendo provar da novidade e sentir o sabor do refrigerante de caju numa mordida. E aí, o que é que achou? Maravilhoso. É a caju no São Pageraldo, só que uma geladinha. Maravilhoso. Ótimo. É, agora não tem ninguém melhor do que a criançada para dizer se realmente está gostoso ou não está. E aí, o que é que achou do picolé São Geraldo? Muito bom. Lembrou o refrigerante? Sim. Esse aí agora você vai comer na rua, na escola? Aham. Então morde para a gente ver aí como é que você delicia. Valeu a expectativa? Valeu demais. Sensacional. É uma combinação. A Pardal tem uma qualidade muito grande de picolé, junto com a cajuína, que é altamente tradicional. Ficou fantástico. E aí? Atendeu as expectativas? Atendeu. Atendeu. Tá imaginando o refrigerante? Tô. Eu não pensei que ia ser tão parecido com o refrigerante. Valeu mesmo, Ana? Valeu. Valeu esperar. Tava muito ansiosa. Meu Deus, eu quase não dormi, é sério. Porque quando a gente pensa em comida, é coisa de outro nível. Mas eu tô muito, muito, assim, satisfeita. Muito bom. Tem uma ligação, assim, com a Pardal. Que tem coisa de qualidade, né? Junto com a cajuína, meu Deus. Maravilhoso. Provem, viu? Tá sentindo o gostinho do refrigerante aí? Rapaz, o bom cara tava dando a entrevista e eu. Mas, assim, o gosto é muito bom. Muito bom mesmo. Eu tava na curiosidade pra saber a consistência de como seria o picolé. E é bem cremosozinho. Eu não sei como fizeram isso, mas, cara, perfeito. Perfeito, real. Bom, agora chegou a vez do repórter aqui, né? Provar desse picolé. São Geraldo. Vamos ver como é que tá aqui. Você sabe que é uma delícia sem aquela acidez. Nossa. Então, assim, doce. Nossa. Que é isso, gente? Semelhança, hein? Amém. Apaixonado. Já me apaixonei. Juro que é a primeira vez que eu tô comendo. Mas, realmente, tá de parabéns. Pardal, cajuína São Geraldo, semelhante. Se ele derreter, vai virar refrigerante. Tem como. Uma delícia. Provei agora. Muito bom. Realmente, me impressionou pelo sabor. Eu não tô aqui só pra tocar forró, não. Eu tô aqui pra chupar picolé no 0800. Meu filho tava tomando no copinho. Agora vai pegar no pauzinho pra chupar o picolé. Agora vai pegar bem apoiado no pau pra chupar o picolé. O que é que achou do sabor, mano? Maravilhoso, maravilhoso. É sem paria mesmo. Eu não encontrei. Eu não encontrei. Já. Agora você está servido. Se já era bom ter São Geraldo no copo, imagina no palito. O sabor continua o mesmo. Mas os motivos para se deliciar aumentaram. Então, gente, não importa a ocasião. Em casa, na rua, no trabalho. Agora você vai refrescar o calor num gole ou numa mordida.